Uma vez, conversando com um velho sábio, desses que viveram e pesquisaram muito, uma amiga perguntou, de tudo que você aprendeu sobre psicologia, mitos e tradições espirituais, bem como no mundo científico, qual seria o aprendizado mais significativo da sua vida, a essência de tudo. E o sábio respondeu, atitude. E a atitude que mais importa, disse ele, é a de viver plenamente no agora, com qualidade e presença. Viver com qualidade e presença requer uma cura interior, em relação às nossas atitudes. Existe um ensinamento lindo de um grupo que se chama Cura das Atitudes. São doze passos. Vamos lá. Um, a essência do nosso ser é amor. Dois, saúde é paz interior. Curar é abandonar o medo. Três, dar e receber são a mesma coisa. Quatro, podemos nos desprender do passado e do futuro. Cinco, o agora é o único tempo que existe e cada instante é para nos doarmos. Seis, podemos aprender a amar a nós mesmos e aos outros, perdoando ao invés de julgando. Sete, podemos nos transformar em pessoas que veem o amor e o que une, em lugar de pessoas que veem o erro e o que desune. Oito, podemos escolher nos direcionarmos para a paz interior, independente do que está acontecendo no exterior. Nove, somos alunos e professores uns dos outros. Dez, podemos nos concentrar na totalidade da vida e não nos seus fragmentos. Onze, sendo o amor eterno, não existe razão para temer a dor e a morte. Doze, podemos sempre ver a nós mesmos e aos outros como seres que ou oferecem amor ou suplicam ajuda. Doze, podemos nos transformar na totalidade da vida e não nos seus fragmentos.